Oi! Hoje é dia de dar dicas de presentes de Natal. E como isso daqui é um canal literário, adivinha sobre o que a gente vai falar como dica de presente de Natal? Claro que são livros! Estamos a 15 dias do Natal e está na hora de a gente começar a pensar em qual presentinho que a gente vai dar para nossos familiares, amigos e queridos. Claro que se você está aqui nesse canal literário, é óbvio que você gosta de livro. E claro, você pode muito bem dar esse tipo de presente para as outras pessoas. A gente tem que viciar as pessoas nesse mundo literário para que elas possam pensar mais. É sempre esse o objetivo principal do livro, embora muita gente prefira só para entretenimento. Não, mesmo quando você está apenas se divertindo com uma história, a sua mente está trabalhando um pouquinho mais. Mas a ideia desse vídeo aqui não é dar exatamente dicas de livros, mas de tipos de livros que você pode ofertar para as pessoas que você quer presentear. Por exemplo, um tipo muito comum de livros a se dar de presente é os clássicos. Então, sobre clássicos e clássicos nacionais, eu dou essa dica aqui de Clarice Lispector com A Hora da Estrela. E especialmente, essa edição aqui, bacanérrima, que é comemorativa do lançamento de 25 anos desse livro da autora, que aliás foi o último que ela publicou. E essa edição aqui da Roco é muito especial porque, além da capa dura, ela tem uns detalhes interessantes que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, deixa eu mostrar mais de perto, né? Estamos aqui, a capa. Que eu espero esteja aparecendo devidamente para vocês. Bom, ela tem uma sobrecapa. Olha só que tem esse todo verde. 25 anos, né? Bodas de esmeralda, né? Então, todo esse contorno é desta cor, né? Mas é bem bacana que temos a figura da própria Clarice, com seus olhos maravilhosos, como todo mundo sabe, né? Só isso aqui já dá uma boa dica de como presente e bastante interessante. Mas tem outros detalhes também. Por exemplo, a capa aqui é uma reprodução dos manuscritos da própria Clarice. Dá uma olhada. Que, na verdade, são belos de uns garranchos. A escrita dela é daquelas que você olha e fala, meu Deus, o que está escrito aqui? Bom, azar de quem teve o trabalho de depois colocar para datilografar todo o texto da Clarice. Temos uma folha de guarda negra aqui, bem bonitona. E depois, uma foto espetacular dela. E também, depois, outra coisa interessante que a gente tem aqui neste livro é que, além do próprio texto de A Hora da Estrela, a gente tem aqui vários ensaios a respeito da obra da Clarice. São mais ou menos uns cinco ou seis artigos de diferentes especialistas na obra dela. E também, outra coisa particular aqui nesta edição é que temos todo o garrancho ou manuscrito do A Hora da Estrela. Olha só que coisa complicada de ser lida. É algo bem complicado, mas tudo bem. O que vale é o livro A História da Clarice Lisperto, que, aliás, é a história de Macabea, aquela moçoila que não tem lá muita sorte na vida. Digamos que ela não é uma pessoa positiva que conhece essa história, sim, recomenda para os outros. E quem ainda não conhece, também vale a pena conhecer. Então, como eu disse, para um tipo de livro clássico, nacional clássico, eu indico A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Agora, ainda em clássico, a gente pode também pensar, tá, mas esse tipo de clássico que eu indiquei primeiro é uma história adulta. Então, não serve para pessoas um pouco mais jovens. E é aí que eu lanço, então, a ideia de outro clássico, também nacional, que é O Meu Pé de Laranja Lima, do João Mauro de Vasconcelos. Eu sempre esqueço o nome do autor de O Meu Pé de Laranja Lima. E aqui também é uma edição comemorativa de 50 anos de lançamento. Foi lançado em 1968, aliás, a mesma idade dessa pessoa que vos fala, cinquentinha, 5.0, eu e a história aqui do Vasconcelos. Uma história infanto, juvenil, que já foi adaptada para a TV e outras, se não me engano, também, acho que até teatro. De qualquer forma, é uma história que muita gente conhece pelo nome, é um nome muito famoso. Deixa eu mostrar para vocês a capinha. Que está muito bonita também. Eu recomendo bastante sobre a história do Zezé, com 6 anos de idade. Sim, é uma história infanto, juvenil e, como eu disse, é um clássico. Se você prefere não dar um clássico adulto como A Hora da Estrela, então... Recomendo esse, O Meu Pé de Laranja Lima. Agora, naquela minha ideia, que eu disse no começo do vídeo, sobre tipos de livros, a gente pode começar a fazer uma variação. Eu acabei de dizer, por exemplo, que O Meu Pé de Laranja Lima já foi adaptado para a televisão. Foi feita uma pequena novela, uma minissérie. Bom, naquela época era chamada só de novelinha mesmo. Enfim. Mas, se você quer, por exemplo, dar um livro para uma pessoa que é muito viciada em televisão, só assiste novelas, telenovelas, que faz com que todo dia ela ligue o canal naquele mesmo horário e assista aquela história, bom, você pode optar, então, por que não dar uma história de algo que ela já viu na televisão? E a minha dica, então, é desse livro aqui do Jorge Amado. Gabriela, Cravo e Canela, que obviamente vocês sabem que já foi adaptado para a televisão por duas vezes. E também já recebeu adaptações cinematográficas. É uma história, talvez, para lá de conhecida. Mas, ler o original, saber o que o próprio autor, o Jorge Amado, escreveu a respeito de seus personagens, pode ser muito interessante. Porque o que a gente vê na televisão é uma adaptação muito expansiva, digamos assim. Criação de outros personagens secundários, e às vezes não existe aqui nessa história. Eu, por exemplo, ainda não li esse livro, Gabriela, Cravo e Canela, e eu não posso dizer exatamente se tudo que a gente viu lá na televisão, eu vi quase todas as adaptações, foi tantas da TV quanto do cinema. Não posso dizer se tudo que existia lá naquelas outras mídias, existem aqui dentro. Então, é um tipo de livro interessante a se presentear para uma pessoa que é viciada em telenovela. Bom, e nessa ideia de dar presente para as pessoas que gostam de televisão, pode ser que você não conheça esse tipo de pessoa. Seus amigos, seus familiares não são desse tipo. Mas, por outro lado, eles gostam de outra mídia também, audiovisual, que é o cinema. E aí, eu faço a dica desse tipo de livro. O dia em que o cão morreu, do Daniel Galera. E aí, claro, você vai se perguntar, qual o filme que foi transformado a partir dessa história aqui? E eu digo que foi Cão Sem Dono, de Beto Brant, que é a história de um casalzinho e mais um cachorro que está no meio da história. É uma história bem, daquelas um pouco mais amargas, um pouco depressivas, mas bastante interessante. A dependência que essas duas pessoas têm uma com a outra. E também a gente pode fazer aquela conexão, como um cachorro também tem aquela conexão, aquela dependência com o seu dono. No título lá do cinema, era O Cão Sem Dono. Aqui é o dia que o cão morreu. É, tem um certo spoiler num dos dois títulos. Não vou dizer qual que é, mas recomendo essa história aqui, porque essa história é muito afetiva e tem muito a ver com esse espírito natalino que a gente procura nessa época do ano. A união familiar, por exemplo, a união dos amigos. Sim, a gente fica muito carente nessa época do ano. Essa história aqui tem tudo a ver com o espírito natalino, nesses termos da dependência. E antes de eu prosseguir com o próximo livro, deixa eu dar uma dica pra vocês, que já está aparecendo aqui do lado nessa imagem. Eu e mais um grupo de booktubers estamos fazendo um amigo secreto. E nós combinamos de abrirmos os presentes no próximo dia 24 ao meio-dia. Então, vamos fazer aquele ciclo. Um vídeo vai indicando o próximo. Então, eu recomendo pra vocês que no dia 24 de dezembro agora, ao meio-dia, comecem a acompanhar, primeiro aqui pelo meu vídeo, e depois pelos demais vídeos dos 12 booktubers que vão fazer um ciclo de vídeos, de unboxings dos seus presentes de amigos secreto. Vai ser bem bacana essa iniciativa aqui do grupo e acho que com certeza você vai gostar de todos os livros que vão aparecer lá dentro dos unboxings que nós vamos fazer. Dia 24 de dezembro agora, ao meio-dia, confira o que a gente vai abrir lá no unboxing. Agora, retornando lá ao começo do vídeo, sobre o tipo de livro clássico. No caso, os clássicos nacionais. São livros um pouquinho problemáticos. Por exemplo, eu indiquei um livro clássico nacional adulto. No caso, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E depois, um clássico infanto-juvenil, como O Meu Pé de Laranja Lima. Ou seja, são dois extremos. Adulto e Infanto e Juvenil. E esse meio aqui, os adolescentes, como é que ficam? Sempre tem um problema grave, né? Durante a escola, são obrigados a ler muitos clássicos e difícil leitura. Porque são um texto pesado, aquelas páginas que não ajudam, a história um pouco humorosa. Então, eu faço a dica desses dois tipos de livro aqui. São clássicos modernizados, mais ou menos. Com uma certa roupagem. É a ideia da editora Panda Books, que lança clássicos nacionais com um jeitão um pouco mais juvenil, mais jovem, mais atraente, colorido. E a ideia, basicamente, deles, é fazer com que, por exemplo, aquele recurso da nota de rodapé, onde faz uma pequena indicação a respeito da história, um esclarecimento, seja algo interessante. Por exemplo, vou colocar uma página aqui que está bem colorida. Aí também tem ilustrações. Mas vocês podem ver aqui do lado que... As notas de rodapés não são no rodapé, são laterais. E são coloridas. E eles fazem bastante intervenção durante toda a história. As ilustrações também são bacanas, ó. E eu esqueci de dizer, né? Eu estou mostrando o livro O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Um dos livros que a Panda Books fez a uma adaptação mais moderninha. Tem O Curtiço, do Aloysio Azevedo. E também Memórias de um Sargento de Milícia, do Manuel Antônio de Almeida. Também nessa série tem Iracema, de José de Alencar. E também Memórias Póstumas de Brascubras, do Machado de Assis. São quatro livros, por enquanto. Quatro livros, por enquanto, que eles estão publicando nesse tipo de aventura literária que incentiva o jovem, que não é adulto, que já passou da sua infância e precisa ler na escola os classicóis. É uma boa indicação de livro também. Bom, depois da dica anterior, você pode dizer, né? Não adianta eu comprar um livro para um jovem, mesmo que esteja repaginado, tudo moderninho. Ele não vai ler do mesmo jeito. O trauma lá da escola vai permanecer. Eu posso até concordar com você. Aí você pode optar por um outro tipo de livro, que é fisgar o adolescente por coisas que ele mais gosta. Realmente. Por exemplo, histórias em quadrinhos. Mas eu não vou indicar um livro de histórias em quadrinhos. Poderinho, mas não vai ser a ideia. Aqui eu vou indicar um livro de prosa e que tem a ver principalmente com a história em quadrinhos dos super-heróis, que está super na moda hoje em dia, das duas grandes empresas. Da Marvel e da DC. E a dica é essa daqui, ó. Pancadaria. Que tem um título bastante comprometedor por dentro do épico conflito Marvel vs DC. Pois bem, esse livro aqui trata-se dos bastidores dessas duas empresas tentando ser a número um lá no mercado de comics dos Estados Unidos. Assim, essas duas grandes empresas, há décadas, brigam uma com a outra e aqui dentro a gente e a gente tem toda essa grande história. Desde lá do comecinho delas até os dias de hoje. E aí sim, claro. Esse jovem que gosta de história em quadrinhos, que lê os gibis, que vai ver os filmes, vai querer saber o que acontece lá dentro, por trás dos bastidores. Bom, até agora eu estou dando dica para vocês, mas falta dar uma dica super importante que tenha tudo a ver aqui com o canal emantado de livros. Para todos esses livros que eu estou indicando para vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem adquirir através da Amazon, que é a maneira com a qual eu sempre compro livros. E vocês sabem, se vocês fazem a compra através desses links, vocês acabam ajudando aqui o canal porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Isso é muito importante para o canal crescer um pouquinho mais. Então, eu conto com vocês. Se vocês gostarem dessas minhas dicas, utilize meus links e dá aquela força. Uma coisa que talvez vocês não tenham reparado, que até agora nessas dicas que eu estou dando para vocês, eu não citei nenhuma história de Natal. Então, vamos corrigir esse pequeno problema com esse tipo de livro, histórias natalinas. Que é o caso dessa coletânea aqui, O Presente do Meu Grande Amor, 12 histórias de Natal. Organizada pela Stephanie Perkins. Sim, é organizada porque não foi ela que escreveu todas as histórias que estão contidas aqui, os 12 contos. São 12 autores diferentes. Claro, um deles foi feito pela Stephanie Perkins e mais outro, 11 autores. São histórias para diversão. Com certeza, porque são histórias leves. Não tem nada de complicado aqui. E a maioria das histórias, sim, é focada para o público young adult. O jovem adulto. Mas, com certeza, qualquer adulto pode ler essas histórias e se divertir um pouco. Principalmente, porque tem uma pegada interessante. Como cada um, como cada história foi feito por um autor diferente, ele foi tentando buscar o Natal de diferentes maneiras. A gente não vai ver o mesmo tipo de Natal em todas as histórias. Então, a gente tem referências, por exemplo, culturais de outros países. O que deixa uma variedade bastante interessante aqui. Então, se você procura uma história leve. E, aliás, só faltam 15 dias para o Natal. Tem duas histórias aqui. Um dia você lê uma história e no outro você lê outra e mais outro e outro. Com certeza, saiu para você essa dica de Natal e também para quem é você presentear. Porque ainda dá tempo, até o final do ano, de curtir todas essas histórias aqui. E aproveitar, inclusive, a história de Ano Novo, que está incluída aqui dentro também. Histórias leves de Natal, eu recomendo O Presente do Meu Grande Amor. Doze Histórias de Natais, da Stephanie Perkins. E já que eu estou falando aqui de presentes de Natal, também a gente pode falar sobre presentes em geral. Por exemplo, tem muita gente que gosta de se auto-presentear constantemente. Todo mês compra um presentinho para si mesmo. Mas, claro, você também pode fazer isso para as outras pessoas. Mas eu estou dizendo isso porque existe aquela coisa chamada Caixa Mistério. Vocês já ouviram falar disso? Que é uma caixa que você compra mensalmente ou até faz uma assinatura anual. Onde você recebe todo dia, definido, claro, pela empresa, uma caixa. Por exemplo, uma caixa dessa daqui laranja ou uma caixa dessa daqui azul. Dentro delas tem um livro. Surpresa! Você não tem dica nenhuma. Às vezes tem até uma certa dica, sim. Mas você não sabe efetivamente qual livro que você vai ganhar. Você pagou no escuro. É uma caixa mistério, no caso de literatura. Isso aqui é da empresa Tag Experiências Literárias. E eles possuem dois tipos de caixa. A tag mais principal deles, que chama Tag Curadoria, que é azul. E a tag laranja, que é a tag inéditos. No caso da Tag Curadoria, você encontra livros mais clássicos, um pouco mais maduros. Já na tag inéditos, você encontra o tipo de livro best-seller, que vende mais. São histórias mais populares. Principalmente de histórias de thriller, mistério, suspense. E sim, isso é um tipo de livro que você pode consumir. Um tipo de livro que você não sabe qual que é ele. Nas caixas mistérios. Eu fiz, aliás, eu fiz não, eu faço todo mês o unboxing dessas duas caixas. Eu assino essas duas caixas da Tag Experiências Literárias. Eu vou deixar até aqui em cima um link, para você poder curtir. O último unboxing que eu fiz, justamente dessa caixinha aqui, ela está aberta. Eu não posso mostrar o conteúdo dessas caixas, porque justamente as pessoas não gostam de saber, antes de abrir por si só, a sua própria caixinha, o que tem dentro. Você pode conferir, sim, o que tem aqui dentro da caixa azul, vendo o link aqui em cima, que é a edição de dezembro de 2018. E também aproveitando, vou deixar aqui em cima, a caixinha de novembro aqui da tag inéditos. Eu vou fazer uma box da tag de dezembro, que essa aqui, ela está ainda lacrada, que vai sair o vídeo na próxima segunda-feira. Mas, é uma dica interessante que eu dou para vocês. Caixas mistérios de livros. Onde você não sabe o que vai vir dentro da caixa. Se você ficou interessado, também aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você poder entrar no site da tag Experiências Literárias. E também tem um cupom meu, onde você pode ganhar um descontinho na loja deles. Confere lá, dá uma olhada no meu cupom de crédito. E é uma boa dica de presente para esse Natal também. E agora vamos para as duas últimas dicas de livros para os presentes desse Natal de 2018. E eu vou fazer uma junção de duas coisas que eu já comentei aqui ao longo do vídeo. De pessoas, por exemplo, que gostam de telenovelas. Lá no primeiro caso, eu indiquei um livro de, exatamente, que era o original de uma novela já feita aqui na nossa televisão. Mas, depois, eu fiz uma indicação de, por exemplo, para os adolescentes. Se eles gostam de história em quadrinhos, por que não dar um livro sobre como funciona as empresas que trabalham nesse ramo de super-heróis. Aqui, então, eu vou juntar uma coisa com outra. Para pessoas que gostam de telenovela, por exemplo, ela está assistindo agora essa novela da Globo, As Dados Nove, O Sétimo Guardião. E ela está gostando daquela história super maluca do realismo mágico. Quando você nunca sabe direito o que vai acontecer nessa história, que pode aparecer uma pessoa que vem em formato de furacão, por exemplo. Ou pessoas que têm visões, pessoas que ressuscitam, pessoas que viram gato, ou gato que vira a gente. Essas maluquices. Pois é. O autor Agnaldo Silva, com certeza, ele se inspirou muito num grande autor daqui. Gabriel Garcia Marques, com 100 anos de solidão. Temos aqui a história da família Buendia, que ao longo de várias gerações se metem em várias situações que têm muito parecida lá com a novela das nove. Pois esse autor colombiano se especializou justamente no realismo mágico, também chamado de realismo fantástico, por exemplo. E muitas coisas malucas acontecem aqui com esse bando de personagens. Aqui é uma infinidade de personagens, porque a gente acompanha a família durante várias gerações, então você tem aqui pra lá de 30, 50 personagens, todos fazendo coisas muito estranhas. Então pra quem gosta desse tipo de história, tá gostando por causa de uma novela. Então você pode seduzir essa pessoa a começar a ler um tipo de história no mesmo feitio. Obviamente que aqui é muito melhor do que a novela da Globo. 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. E agora nessa última dica que eu quero passar pra vocês de presentes de Natal, vamos rever esse conceito que eu estou fazendo aqui, que é o de dar presente para pessoas que talvez não gostem muito de literatura. A ideia, claro, a ideia do meu canal, né, Imantado de Livros, é fazer com que as pessoas se interessem por esse tipo de diversão. Que na verdade não é diversão, é um autoconhecimento, é um caminho pra pessoa se conhecer e ter mais conhecimento a respeito de tudo. Através da literatura a gente consegue entrar em muitos mundos e entender tudo que está à nossa volta. Agora imagine, e aí vai a dica, uma sociedade onde seja proibido ler. Lembrando, né, nós vivemos numa sociedade onde a gente pode ler se quiser. Ninguém é obrigado. Mas imagine que a gente não pudesse ler nenhum livro. Essa história que eu quero passar pra vocês aqui, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, é uma história distópica, aquela história imaginada num futuro, numa sociedade totalitária, onde os poderosos não permitem que ninguém leia um livro, porque ler é uma arma. Também, quem lê não é escravizado. Ou seja, é uma boa história pra fechar aqui essas dicas de livros. A gente precisa ler, a gente precisa conhecer mais nós mesmos, a sociedade onde a gente vive e todo mundo que está ao nosso redor. Bom, são essas as dicas que eu queria passar pra vocês. E talvez esse livro aqui do Ray Bradbury seja o mais importante. Recomendo sim que vocês leiam essa história. Bom, foi essas as dicas que eu queria passar pra vocês de livros para presentear as pessoas que vocês gostam, familiares, amigos e queridos em geral. Espero que vocês gostem das minhas dicas e um bom Natal pra vocês.